Esse é muito estocinho. Vou esperar um pouco. Eu sabia... Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Como você? Vamos ter essa escolha. O time de amanhã é do mundo. Silêncio, pessoal. Silêncio. As paredes de gelas não existem. Não bebe. Olhe. Uma série. Selo. Selo de gelas da gelas. Meve gelas da gelas. Nós quebramos. E agora? Não sei. Meve gelado. Tem pato. Me pode chafar. Como assim esse evento? Chachica. Melhor dia possível. O chama. Redeno. As paredes vai mexendo. Rosa molestando. Agora esse é o versículo. Por quê? Teste dia ela é para você. A justiça de manhã. Melhor possível. Mais comida que comer. Pãe. 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 Tá provas. E o C.C. Foras. Uau. A é. Pãe. Azê Duma. Tsss. Oh. Tá. Tã. Tã. Sai, vc pode poder. Sai, vc pode poder. Aaaa. Aaaaah. Aaaaah. E ai nilu. Tá. Opa. Tã. Tã. Rapaz, caralho, nosso Jesus, amigo, o tigre, o tigre, vamos nessa, vamos.